Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Sinais estranhos estão acontecendo nos céus da China. Centenas de pássaros caíram do céu de forma misteriosa. O fato aconteceu nesse sábado numa pequena província da China. As aves estavam em fase migratória. Quando voavam pela cidade e despencaram em direção ao asfalto, alguns animais conseguiram continuar seguindo seu trajeto, migrando para outros locais. Já outros pássaros não conseguiram chegar ao seu destino. Algumas hipóteses é que eles tenham inalado gases perigosos de poluição. Outro fato muito intrigante aconteceu em uma cidade no sudoeste da China. Vários rios ficaram com a cor totalmente avermelhada. De acordo com moradores. O rio estava correndo normalmente às 4 horas da tarde. Mas em segundos ele começou a ficar vermelho. Nunca isso aconteceu antes. Segundo cientistas. A água ficou assim após vários baldes de tinta vermelha terem sido mal colocados perto da margem do rio. Novamente o céu volta a ficar com a cor avermelhada. Em uma pequena cidade chamada Fuzhou. Localizada no leste da China. O fato aconteceu nesse domingo e deixou moradores intrigados. De acordo com cientistas. O céu vermelho foi causado. Pela refração da luz. Um fenômeno muito comum. Como o que aconteceu semana passada na cidade de Zousan. O que aconteceu semana passada na cidade de Zousan. O que aconteceu semana passada na cidade? 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 Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal. E ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau.